Primeiro Ministro Justin Trudeau e Edmonton Alberta hoje a soro malu o soldado do Canadá deve luta a soro incêndio florestal pior e a semana né incêndio florestal e a fulana a moto catucida e a parte ida raloe marihuntolo nulo sai russi sirene uma enquanto produtor minarai no gás sire Takahoto Autoridade Alberta espera que a condição humana no bailouro se continua a fulana causa russi incêndio florestal nebemacaz e a semana ida né incêndio B6 yanulo incêndio B6 yanulo moço e a Alberta russi incêndio né rua nulo resim lima sai russi controlo no evacua e mabesic rihun sanulo resim sia ida né sai anexan incêndio B6 yanulo entre incêndio ritu nulo resim ratantes rode evacua e marihun sanulo resim nem ia sexta-feira né Força Canadá esforço ajuda rode luta a soro incêndio na recuperação ia província no iha loron hirak tirmai governo Alberta espera katek se iha tropa barra clintã ba iha província né rode luta a soro incêndio referê e aí e aí e aí e aí